E aí, Gaiteiro, tá pronto? Sempre tô, né? Tem que tá? Bora! Pega as mochilas, pega as malas e vem pro Colorado. Tô preparando tudo, hein? Mala quase pronta. Aí já sabe. Fizer uma boa parceria aqui, tem que fazer aí também. Exatamente. Rouba o porco, 30 jardas e balança o Porto Alegre. Bota pra dentro, aquele pra fora, sabe como é que é? É, ó. Balançou o Porto Alegre, eu tô em título, vai pra cima. E pisa na área também. Vai dar tudo certo. Tamo te esperando aqui. Tamo junto. Obrigadão. Obrigadão pela Forte Sermon, tamo junto. Valeu, irmão. De logo que tô aí. Tamo junto, abraço. Feito. Valeu, valeu. Abraço. Ah, sorriso de orelha em orelha, o homem.